Bom galera, tem muita gente aqui no canal que pergunta o DN, mano, é possível você ganhar o CS2 Prime de graça? Tem como você fazer isso? É possível? Mano, nesse vídeo de hoje eu vou te passar todos os conhecimentos necessários que você precisa ter pra saber tudo sobre o CS2 Prime, tá bom? Pra quem não sabe, eu jogo CS há mais de 5, 6 anos, então eu tenho muito conhecimento sobre CS e agora como lançou o CS2, muitos novos jogadores, muitos novos players estão chegando para o Counter Strike, né? Então não sabe como é que funciona e hoje o DN vai te explicar da melhor maneira possível, tá bom? Prazer, pra quem não me conhece, eu me chamo Romário, tá bom? Tenho 22 anos, trago vídeos todos os dias pra vocês relacionado a CS e CS2 aqui no canal. Se você se sentir confortável, aproveita pra pegar uma cadeira, sentar e se inscrever aqui nesse canal e acompanhar alguns vídeos deste canal, certo? Bom galera, como eu já falei pra vocês, eu tenho muito tempo de experiência com CS e CS2. Hoje eu vou falar pra vocês e vou explicar alguns benefícios que o CS pode te oferecer, tendo o Prime na sua conta. Bom, a primeira forma que eu vou falar pra vocês é que não existe um jeito ou forma de você ganhar o CSGO Prime assim simples, fácil, ou hackear, alguma coisa do tipo, não tem, não tem. Não caia nessa brincadeira porque você pode cair simplesmente na maior furada da sua vida, que é cair no hack ou em um golpe, certo? Então não acredita nesses bala-bala, entendeu? Resumido, mano, presta atenção, vem comigo. Existe apenas um modo de você tá ganhando o CS2 Prime de graça, tá bom? Eu disponibilizei 10, nada mais nada menos que 10, 760 reais em Primes pra vocês totalmente de graça. Eu, DNX CSGO, tá bom? Como que vai funcionar isso, rapaziada? Vou te explicar pra você mais pra frente. Antes eu vou te explicar os benefícios que o Prime pode te trazer de você tendo ele, tá bom? Hoje existe várias formas, como eu já falei pra vocês, de vocês ganharem saldo na Steam. Uma delas é contendo o CS Prime. A cada semana, você jogando o CS e tendo o CS Prime, você ganha caixas, ganha skins, ganha diversas outras coisas. E com isso, você pode vender e obtê-la muitas outras coisas legais, como saldo, outras skins, entre outras. Assim, galera, vou ser bem sincero com vocês, nenhum jogo faz isso, tá bom? Nenhum jogo faz isso. E uma coisa que eu li, um comentário muito legal, muito intuitivo no CS, no canal de um youtuber aí, amigo. Eu vi e achei muito interessante, que é o seguinte. Além pela pesquisa que ele fez nos sites, etc, você recupera o valor do investimento dentro de uns 3, 4 meses, tá bom? Estão jogando o CS, divertindo. E outra coisa, eu tô falando de você investir. E no caso, se você ganhar de graça? Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim! O canal de NX, com parceria do K-Drop, está sorteando duas facas. Aqui na descrição, você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites para você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Você vai poder comprar skins, você vai poder comprar outras coisas e muitas outras benefícios, tá bom? Eu tô falando para vocês no caso de o dos senhores estarem investindo no CS Prime. E vale a pena investir? Agora que a gente vai entrar nos setores de, basicamente, vale ou não vale a pena. Bom, se você quer jogar CS, vale muito a pena. De fato. Primeiro, porque você vai ter acesso aos rankers, ao modo Premiere. Para quem não conhece o modo Premiere, é muito divertido. Você, basicamente, joga as partidas e você vai ganhando pontos, vai se situando na tabela, você vai ficando top, vai subindo ou também vai descendo, depende de você. Se você acompanha o canal da NXS Go, aqui eu passo direto. Dicas para você estar evoluindo dentro do CS, tá bom? Então, se você não conhece, então fica à vontade. Como eu já falei para vocês no início desse vídeo, se vocês sentiram no coração de se inscrever, meu sonho é ter 100 mil inscritos e eu vou ficar muito feliz com a sua inscrição, tá bom? Se inscreve aí. Bom, galera, resumindo, então, como eu falei para vocês, o primeiro benefício é que você vai ter classificação. Você vai ter rank, patente. Você vai poder jogar o antigo modo competitivo do CS, além do modo Premiere. Você só precisa fazer o MD10 em todos os mapas. Eu achei um pouco mais confuso, mas também achei bem intuitivo também. E bem forçado a gameplay. Você precisa se jogar, sim, o CS para ter mais gameplays, etc, e por aí mais, tá? E aí, galera, resumido, além disso, você é separado dos cheaters. Como assim separado dos cheaters? Existe uma comunidade onde tem os cheaters e tem a comunidade que não os cheaters, certo? Que a comunidade sem o Prime, você está jogando a maioria das pessoas cheatando. Já com o Prime, você já tem uma dimensão separada, certo? Não é que você vai estar lá assim, puf, no Prime, não tem um hack. Mentira. Porque é o seguinte, funciona da seguinte forma. Tem alguns babacas, essa realidade, que compra o Prime e, mesmo assim, usa cheater. E tem o maior cheater que eu já falei, galera. Tem cheater que eu apoio, sim. Que é um dos que chama Skin Changers, que não modifica o game em nada, somente em skins. Mas dá ban, dá ban, não usem, não usem. O único hack que se o cara falar que cheatou e eu ainda fico assim, de boinha, é o cara falar que usou Skin Changer. Além disso, passou disso, já é otário demais. Não tem mérito de jogar com cheater, essa é a realidade. Só que um dos hackers que mais me estressa é o Legit Hacking. O Legit Hacking é nojento, rapaziada. Não tem como, não tem cabimento o cara usar o Legit Hacking. Ele, basicamente, é um cara Legit, que significa, é, não cheatado. Cheitado, entendeu? Ele vai disfarçar o máximo possível, mas ele tá cheatado. E ainda é ruim e consegue perder partidas. Comenta aqui abaixo se você já ganhou de algum Legit Hacking aí, que você imagina que ele tava cheatado. E se você quiser contar a sua história aqui nos comentários também, fica à vontade, tá? Eu já tive diversas, mano. Nossa, se eu falar pra vocês, comenta aí que a gente vai conversar sobre um pouco isso aí. Então, galera, resumindo então tudo, vocês entenderam toda essa explicação? Agora a gente vai pra explicação final, que é, basicamente, como que você consegue ganhar esse saldo, esse Prime de graça aqui no canal, tá bom? Antes de continuar, já falei sobre os mimos semanais, não falei? Os mimos semanais são da seguinte forma. A cada uma semana que você estiver jogando, vai ao pano de level e você ganha uma caixa grátis e uma skin. E essas duas skins contêm muitos itens, tipo, a caixa. Basicamente, costuma ser... Você pode dobrar a caixa de ter de R$1 até R$300, R$400. Uma caixa. Você já viu um jogo te pagar isso? E é possível, mano. Aí você vai falar, mas dentro do jogo eu consigo vender? Sim, mano. Você consegue vender. Inclusive, recomendo pra vocês o Skins Cacher, um dos patrocinadores também aqui do canal, tá bom? Vamos lá, então, rapaziada. Agora eu vou passar pra vocês a informação de como que vocês podem... Ah, já estou aqui no meu monitor principal pra mostrar pra vocês uma das maneiras de você estar conseguindo ganhar o CS Prime de graça. Estou aqui, nada mais ainda menos. É o seguinte, no meu canal da Twitch estamos com 40 e poucas pessoas assistindo. A Twitch não conta tudo, mas deve ter umas 100 pessoas aqui ao mesmo tempo instantaneamente. Porque a Twitch gosta de contar com esse cara que está comentando, que está falando alguma coisa há um certo tempo, etc. Então, mano, vamos explicar tudo certinho do que está acontecendo, como que funciona? É o seguinte, aqui está a minha Twitch, twitch.tv. Eu abro aqui, galera, ó. É um vídeo que está passando o meu 24 horas por dia. Quando não está isso, quando fica off, é porque está acontecendo alguma coisa no meu PC, desligou, que seja, de que forma, tá bom? Mas a maioria do tempo está ativa, tá bom? E o que acontece? Ó, 47 pessoas já, mano. É muita gente, tá bom? Resumidamente, galera, o que eu quero dizer pra vocês? Que é o seguinte, vocês vão assistir a live, tá bom? Assim que você estiver assistindo a live, mano, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui embaixo, aqui, ó. Primeiro você vai me seguir, né? Você tem que me seguir. Você pode pesquisar, ó, DNX CSGO 1 na própria Twitch, tá bom? DNX CSGO 1, tá bom? Já vai aparecer aqui, ó, não tem erro. Se você colocar DNX CSGO, será que aparece? Aparece, ó, DNX CSGO 1 é um dos maiores, né, pra farm de skins, assim, de CS, tá bom? Ó, vamos lá, galera. O que eu quero dizer com vocês? Vocês podem ver que tem muita gente aqui na live, então a confiança é grande no DNI. E é porque o DNI entrega diversas skins de CS. Eu vou provar pra vocês, mostrando o meu perfil da Steam. Eu não só dou Prime pra galera, não, rapaziada, eu dou skins. Olha, eu tenho mais de 4.737 trocas registradas na Steam. Isso aí tudo é dando skins pra vocês, fazendo sorteios e muito mais, tá bom? Então, o que vai entrar aqui, galera? É o seguinte, vocês vão seguir o canal da DNX CSGO. Depois de tudo ter feito certinho, você tem que ter uma conta na Twitch, tudo certinho, configurado da forma que tem que ser, tá bom? Vocês têm um sorteio pra sub. Pra quem não sabe o que é sub, sub é um cara que paga 7 e pouquinho por mês pra Twitch. Aí ele libera ou dropa o sub no seu canal, entendeu? Eu, resumidamente, não ganho nada com isso. Essa é a realidade. E o que eu ganho com isso? Eu jogo tudo pra loja de novo. Então, todos os itens relacionados a isso, volta pra loja. Então, se você quiser ser um sub do DNI, seja muito bem-vindo ao canal. Basicamente, o DNI tem o farm duplicado, prioridade pra jogar, sorteios exclusivos. Inclusive, tá rolando um sorteiozinho dessa cara maravilhosa aqui, ó. Maravilhosa! Maravilhosa! Não tem nenhum mês pra você participar disso aqui, sendo o sub do canal DNX CSGO, tá bom? Mas o que vai entrar é o DNX Store. Você pode vir aqui, ó, na DNX Store. Você vai abrir aqui e aqui vai mostrar recompensas de 5 pontos a cada 10 minutos. Você vai assistir 10 minutos e vai ganhar 5 pontos. Eu já tenho quase 5 mil pontos, mano. Eu já posso pegar quase uma USP Torque, tá ligado? Eu já posso pegar quase uma... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu já posso pegar Glock, eu posso pegar Mac10, posso pegar Glock18. Agora, o que que acontece? Tem a assinatura do DNI. Inclusive, quando você for mandar alguma coisa da assinatura do DNI, manda o seu trade link, tá bom? O seu trade link não, o seu link do seu perfil e deixa aberto. Porque senão você vai perder o seu 50 coenzinho aqui, que é o mais barato que tem, mas eu assino o seu perfil e etc, tá bom? Mas o que vai interessar vocês é o CS Prime. O CS Go Prime, tá aqui ó, o CS Go Prime. Tá até meio que antigo ainda, são 10 itens left. Você vai juntar seus pontos e vão trocar por essa belezinha aqui, certo? Mano, como eu falei pra vocês, é algo simples. Não tem muito o que eu ficar falando ou explicando aqui pra vocês. Você só precisa assistir, dropar os pontos e trocar por os itens. Não é só o CS Prime que tem. Tem picks, itens de valorante, itens de CS, que eu ainda tô adicionando mais ainda à loja. Mas vocês podem assistir, podem informar e me comunicar qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, tá bom? Então galera, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas dos senhores. Sejam muito bem-vindos ao canal do CS Go, vocês que são novatos. E vocês que já são relíquias aqui do canal. Um grande abraço pra todos vocês também, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Um abraço pra quem não quer. Um beijo pra quem não quer. E valeu, falou. E quem... De quem que é essa finalização? Não sei. Tchau, fui!